Teresina se balança na viola nordestina Como é bom nascer poeta e com inspiração divina E passar três doites de amor nos braços de Teresina A capital Teresina é o melhor que vir Jesus fez dois paraísos pro povo do Piauí Botou um dentro do céu e colocou o outro aqui Toda vez que eu venho aqui, eu fico pensando assim Que arranco uma saudade que entra no dentro de mim Mas outra saudade nasce depois da festa de fim São João Cadeira, sim, ajuda e eu sou aquele Quando eu vou para o Pernambuco, eu parto lembrando Ele não leva os seus armazenhos, mas sinto saudade de mim Cantador bom é aquele que vai no lugar que quer Da noite ele faz um palco e da lua sua mulher Da vida faz um poema pra cantar quando quiser Aqui tem homem e mulher na festa que se palpita Cada homem hoje é pacato, cada mulher é bonita Na casa do povo desse, todo dia é meu vizinho Se aquele povo acredita, eu me esforço e canto assim O doutor Pedro lhe garanto que eu não vou cantar ruim Eu nunca deixo a viola sem vergonha de mim Doutor Pedro é um jardim que trabalha paga ingresso E o amigo João Claudino, palmas pra ele hoje eu peço Que sem esses dois aqui, aqui não tinha congresso O povo é bom e eu confesso que já conhece meu grito Se falta um abraço na mente, eu puxo do infinito Quanto mais eu envelheço, mais eu sei contar bonito No congresso cada amigo vem pra não perder a fé Cada homem junta o outro batendo palma de pé E a mulher daqui é quente do jeito que o crime é Se aquele povo tem fé, na viola que se afina Se em casa eu vou dizer, a mulher e a menina E se vocês combinarem, vou morar em Terezinha Entre a cultura divina, o congresso hoje é certeiro Sebastião hoje não veio e faltou Silvio Grangeiro Mas Deus é o melhor médico pra curar cada parceiro Só faltou Silvio Grangeiro e nosso Sebastião Que não estão com saúde do medo que os outros estão Plantando pé de saudade em gado com o coração Aquele é a região que a mim também pertence Brigo com o Paralibano, discuto com o Cearense Só posso deixar em paz o povo que dá o lixo Essa terra que pertence ao povo trabalhador Aonde o céu e o caminho faz crescer com muito amor E onde o povo bate palma nos versos do cantador Todo ano é uma flor para o jardim do repente Numa festa igual a essa Jesus se encontra presente A gente não vê seu rosto, mas o dele vê a gente Sempre lembro dessa gente, todo dia e todo mês Vocês já bateram palma, mas batam palmo também Que eu quero ficar sendo o cantador de vocês São os três dias do mês completos de harmonia O Paião fez o palco recebendo a cantoria E Teresina se banhando na chuva da poesia Eu escutei nesse dia, não teve poeta ruim Se é que agora é minha vez, agrado ao chegar no fim E o que eu não souber dizer, a viola diz por mim Todo pobre é ser assim, o público é independente Não tem feio, nem bonito, nem tem mole, nem valente Que toda semente nasce, Deus aboando a semente Eu também sou expoente dessa candida de vida Quando no palco arrepende, desce o mande e me ensina Pra meu soltar com lembranças na rua de Teresina Aqui a turma é divina e cada poeta é galã A cestina vai embora, palpito de cada fã E se seu Pedro não vier, eu canto até de manhã Oh minha gente, eu sou fã do fogo que tem respeito Muito obrigado a vocês que aplaudem esse reino Cada pau uma lembrança e cada lembrança um efeito Nessa mulher me confio com dentro de Cinderela Eu dou confiança a ela e ela me dá elogio O corpo dela é macio como um lã de algodão Sou bosta ao passar a mão, nunca meta a ansiedade Sou plantador de saudade no jardim do coração Em gostado da borborema, onde a negra imprame feita Nasce numa casa feita de furquilha de jurema Fiz o primeiro poema com a primeira paixão Tive a primeira ilusão com quinze anos de idade Sou plantador de saudade no jardim do coração A minha casa de outra hora virou por só a poeira A luta em quem tem a perreira Não tem de bando em escola Os meus pais já foram embora para outra região No lugar que era o portão Hoje só tem a tempestade Sou plantador de saudade no jardim do coração Meu primeiro casamento foi com uma camponesa Tindo o corpo de princesa e um lindo comportamento Depois chegou o momento da nossa separação Escrevi uma canção no fim da nossa amizade Sou plantador de saudade no jardim do coração Eu pra ela cantei temas pra poder me divertir Mas ela não quis ouvir as frases dos meus poemas Estou preso nas algemas da cadeira da paixão Pra me tirar da prisão Sou ela cerrando a grave Sou plantador de saudade no jardim do coração No lugar onde eu estou Em que peço em que peço em que peço Onde ninguém me conhece Sem saber pra onde eu vou Um amigo perguntou se eu sou plantador ou não Eu disse meus versos estão na boca da humanidade Sou plantador de saudade no jardim do coração Ai ela não tem mistério Porque com ela é que louvo Na época que eu era novo Eu amava essa mulher Hoje ela quem não quer Hoje ela quem não quer é me Apertar minha mão Notou que a minha afeição Hoje tem ruga a vontade Sou plantador de saudade no jardim do coração Minha vida continua Minha vida continua O tempo me dá da sonho Sou um doelho da noite Sou namorado da lua Mas o teu peço flutua no céu da imensidão Eu não sei pra onde vão Tão giros na tempestade Sou plantador de saudade no jardim do coração Sei que ela não me quer Mas por ela estou roindo Tô quase aqui é morrendo Por causa dessa mulher Se o meu pai não puder É comprar pra mim o caixão E trevo o corpo no chão No caixão da caridade Sou plantador de saudade no jardim do coração No peito do cantador O tempo é que faz mudança Eu planto um pé de esperança Mas nasce um galho de amor Na planta tem outra cor Não é por mais opressão É só de desilusão Amor e ansiedade Sou plantador de saudade No jardim do coração Ela hoje continua Me negando pão e sopa Mas é bonita com roupa E é bonita se menua O seu olho é como a lua Tô brilhando na imensidão Cada estrela é um putão Na roupa da majestade Sou plantador de saudade Do jardim do coração Sei que minha vida é esta Com viola e poesia Corro de noite e menina Vivo de trabalho e festa Tem cantador que me testa Quando não tem desilusão Mas saiba que meu balão Mata qualquer coé vontade Sou plantador de saudade No jardim do coração Ela é rosa Ela é rosa Eu sou pomba Eu sou rei Ela é cinderela Vivo num cinto com ela E não posso me separar Mas se ela me deixar Se cala minha canção Jogo fora o violão E vou beber lá na cidade Sou plantador de saudade No jardim do coração Meu Deus que festa bonita Pura mente nordestina Mas nos falta duas aves Com esta canção divina Pra completar o coral Da festa de Teresina Música Sebastião Cumpre a sina Silvio não se sente bem Sebastião tá em casa Silvio grangeiro também Estão se recuperando Pra vir o ano que vem Música Para o ano Silvio vem Ele chegando Eu respeito Mas só quero Se for ele Outro galho Eu não aceito Porque no mundo Não tem Outro galho Do seu jeito Silvio sempre foi aceito E a alta cúpula pertence Sebastião é tão forte Sebastião é tão forte Que nenhum infarte vence E a falta que está fazendo Não tem nome que compense Pois nem a doença vence Sebastião e o povo Lembrando dele no palco Eu até já me comou Poeta da velha guarda Cantando o recém de novo Sebastião é do povo E nos faz falta o seu renome Silvio está muito magrinho Mesmo não passando fome E o que destrói o seu corpo Não elimina o seu nome Música Disse o meu rebanho O nome refletista de primeira Todo ano em Teresina Usava a sua cagueira Fazendo o povo sorrir Com derruba de madeira Música Outro artista de primeira Que aqui já expõe seu plano Quem é que não tá lembrando De João Paraimano Quem só riu com seus repentes Que sente saudade esse ar Música Música Eu daqui lembro também Nossa Luzia Falcão A nossa eterna pangula E o poeta caristão Infelizmente as pessoas Não voltam mais quando vão Música Foi triste a separação Disse Perigo Ferreira Pois dormi lá no seu tumbro A carne virou poeira Mas o nome do poeta É lembrar da vida inteira Música A nossa placa inteira Sente um desgosto profundo Quando o pinho de jandaia E a viola de Edmundo Acompanharam seus donos Pra dimensões do outro mundo Música Eu lembro a cada segundo Dos versos que a gente faz Que João Paraimano A morte leva e não traz O nome virou saudade Pra não esquecer nunca mais Música Sinto saudade demais Só luz, só som do meu pinho Há uns dois anos Nos perdemos O poeta canarinho Quando na árvore do céu O Deus pra ele fez o ninho Música Peço com todo carinho Ao Santo Deus o Rabi Música O Senhor que está no céu Ouço o que eu lhe peço aqui Mande de volta Os que foram pra cantar No Piauí Música Recupero as esperanças No riso que ela doou O nosso amor começou Quando nós éramos crianças No meu filme de lembranças A protagonista é ela E o nosso amor se revela Na emoção dividida Alimento a minha vida Lembrando o sorriso dela Música Eu recordo cada hora Quando a gente se encontrava Pois a gente namorava Como um adulto namora Ela por dentro Eu por fora Encostado na janela O vento apagando a vela E a mãe dela Amorrecida Alimento a minha vida Lembrando o sorriso dela É algo extraordinário O nosso amor é moderno Que além de um sorriso eterno Seu amor é necessário Enfente do meu cenário Enfente do meu cenário Atriz da minha novela Me da minha passarela Deusa da minha guarida Alimento a minha vida Lembrando o sorriso dela Nosso caso aconteceu Na força da emoção E na neblina da paixão Nosso romano se venceu A foto que ela me deu Me beijar pensando nela A foto está amarela Que não tá nem parecida E alimento a minha vida Lembrando o sorriso dela É amorosa por dó Que ama até meu improviso Quando eu lembro o seu sorriso Começo a fazer um ódio Dispenso a água de pote A comida da panela Que estando perto daquela Pra que lembrar de comida Alimento a minha vida Lembrando o sorriso dela Eu entro diariamente Que não tô mais satisfeito Que na cama que eu me deixo Hoje está bem diferente A minha panela A minha panela é quente Com o calor da costela Na outra panela Gela sem ter ela Na dormida E alimenta a minha vida Lembrando o sorriso dela Por saber que ela me ama E entender que sou amado Me sinto regozijado Com a minha primeira dama Lembrando o sorriso dela Lembrando o sorriso dela Eu tô muito magricela Isso é paixão recolhida Alimento a minha vida Lembrando o sorriso dela Não esqueço aquele dia Quando encontrei o meu bem Eu fiquei dizendo Bem que era a mulher Que eu queria O riso que ela fazia Me prendeu como uma seda Que o preso é jogado nela Porque tornou-se homicida E alimenta a minha vida Lembrando o sorriso dela Eu lapidei dos seus pais E consegui a sua mão Entrei no seu coração E não pretendo sair mais Quando a lembrança me traz Meu corpo se desmatela Eu corro pra uma ruela E meto a cara na bebida Alimento a minha vida Lembrando o sorriso dela Se ela não me abraça Não veja no meu semblante Se meu bem está distante Vou perambular na praça Me ver bebendo cachaça Canta branca ou amarela Se cachaça não me mela Não vejo outra saída Alimento a minha vida Lembrando o sorriso dela Meu coração não me impede Para ser destruidor Colocar lixo nas alvas Pisar em cima da cor Pra não destruir o ódio O que Deus fez com amor Meu coração sonhador Não concorda e não assina De recusar uma carta Que doutor Pedro me assina Para vir rever vocês Todo ano em Teresim Ele jamais elimina Pra quem só pensa e sorrir Pra quem me perde um esbola Minha porta eu não abri Porque é feio Porque é feio roubar Mas não é feio pedir O meu não quer agredir É fácil do homicida Nem joga Nem joga pedra Nem joga pedra Nas curvas da pessoa Envelhecida Pra não tapar Pra não tapar as estradas Que me esperam na vida Usar droga proibida Para seu viciado Escondem a minha vida Escondem a minha origem E o lugar que fui criado Escondem a minha origem E o lugar que fui criado Não tem ódio Nem complôs Não quer que eu negue A quem pede feijão Açúcar e arroz Que pra voz do importunho Não vim me cobrar depois Não quer que eu faça complôs Com ancião nem rapaz Que eu promova Só a guerra Que eu lhes conto Só a paz Que entre a paz e a guerra Pra mim a paz vale paz Meu coração Ainda mais Quer ver minha alma mansa Não quer que eu puspa Sorrindo no rosto de uma criança Pra não macular o sonho Nem custará Esperando Que eu assuma A liderança De cigarro e de bebida Que deixe abandonada Minha viola querida Que eu não vou fechar Que eu não vou fechar os olhos Pra coisa melhor da vida Meu coração Meu coração não é vida Com leve anos A senos Não quer Não quer que eu zonde Também dos meus companheiros Plenos Que os gigantes de hoje Também já foram pequenos Que eu não faça Que eu não faça Nem acendo Para os incrédulos ateus Mas quer que eu seja salvo Mostrando Mostrando os atos meus Que o céu não está distante De quem está perto de Deus Meu coração Meu coração Com os meus sentimentos Sempre a fim Pede Pede que eu lembre Cantando Que o amigo João Claudino É ele o maior esteiro Do folclore nordestino Não quer seguir Não quer seguir o destino Ninguém faz estupidez Não quer seguir o destino Mas quer que eu venha aqui Nem que seja um só mês No teatro de Arenda Para cantar pra vocês Meu coração Sem talvez Pede que com o companheiro Eu diga Que em Teresina Nós temos Pedro Ribeiro Filósofo, grande Poeta Do nordeste brasileiro Que eu seja Desordeiro Que eu não creio Na minha missão Que eu não frequente As missas Que eu não faça Uma oração E que eu expulse Deus Do país Do coração Meu singelo coração Pede na vida singela Que eu respeite o sorriso Da minha mamãe tão bela Que eu matei Que eu matei A minha sede Na fonte do enceio E dá E com brigas da viela Eu jamais fico coeso Não quer que eu prenda o pasto Inocente e indefeso Que nasceu para ser livre Não é para ficar preso Meu frio Meu frio Meu coração Sem desprezo Sem ter mágoas Sem rancores Pele que eu beba Na fonte E ao lado dos cantadores Em raios Brancos Brancos de estrelas Em cálces lindo E de flor Que eu gere muitas dores No corpo da humanidade Mas quer que eu divida o pão Com quem tem necessidade E use os dedos na mão Pra praticar caridade A água desce nas grotas E clorofila da planta Quando a passarada canta Sem partitura nas notas O vaqueiro O vaqueiro melas botas Com os instrumentos do chão Herói cirurgião Quando a vaca Depois que a vaca na cria Deus pintou com poesia As paisagens no sertão Em mato que troca o terno Padre pra o prejuízo Pra botar o paraíso Onde a seca é o inferno No cenário do inverno Relanco tem seu clarão E a pancada do trovão Acorda a nossa alegria Que Deus pintou com poesia As paisagens no sertão O rio leva os cardumes No impulso das enchentes As rosas são diferentes De pistilos e perfumes Os pequenos vagalumes Nas noites de escuridão Sem ter lanterna na mão E nem usam bateria Deus pintou de poesia As paisagens no sertão Tem curral pra prender reis Pé de serra cachipando E a galinha se deitando Por cima do ovidez Na casa do camponês Tem um paiol de feijão Já furtumulando oitão O cachorro é um vigia E o pintor com poesia As paisagens no sertão As brisas com piruetas Balançando o roseral E o canário tem corral E o canário tem corral De diferentes cornetas O palé das borboletas Me causa admiração Fazem da cor o salão E dançam na ventania Deus pintou com poesia As paisagens no sertão Manda caroteias Manda caroteias fin O vento passa o relógio Deus está presente na voz E no pico do passarinho O João de Barro sozinho é mestre na construção Termina a obra e não, servente e auxilia Seu escritor com poesia, as paisaírem do sertão Deus autor da melhor joia, fez montanha, fruta e morro Fez cair fora o cachorro, fez cascavel e jibóia O vaqueiro quando a boia me causa tanta emoção Que ele coloca a canção na alma da vacaria Deus citou com poesia, as paisagens do sertão Quando no meu lugarejo tem um inverno exibido O campo fica florido que essa roupagem eu vejo O filho do sertanejo devido a precisão Na roça do seu padrão, sai pra roubar melancia Deus citou com poesia, as paisagens do sertão Com a pinta interessante, pinçou a nossa gleba Foi quem inspirou o peba, se alimenta da vazante O sol é um viajante, nos confim da amplidão Que leva no seu prazão, a luz que aquece o dia Deus pintou com poesia, as paisagens do sertão Obra do onipotente, com certeza eu também sou E esse dom ele doou, de saber cantar repente Eu trago um verso na mente, trago a viola na mão E dentro do coração, o filme da cantoria Deus pintou com poesia, as paisagens do sertão